Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Nós usamos o plástico todos os dias, às vezes até o dia todo, sem muitas vezes nos darmos conta. Quem lançou esse alerta foi Eric Solheim, que é o diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele diz que a humanidade está viciada em plástico. Ele alerta, por exemplo, para o fato de que desde que a produção e o uso do plástico se universalizaram, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a humanidade já produziu e consumiu 9 bilhões de toneladas de plástico. E um terço destes bilhões de toneladas é constituído por plásticos que são descartáveis após um único uso. Como, por exemplo, canudinhos para tomar refrigerante ou copos de plástico para tomar café e outras bebidas. Ele alerta também para o fato de que os oceanos recebem 13 milhões de toneladas de plástico a cada ano. E isso causa a morte por ingestão indevida de 100 mil animais no planeta por ano. Desde o início do atual governo do Rio Grande do Sul, 37 escolas foram fechadas e 3.081 turmas de alunos extintas no estado. Só neste ano, pelo menos seis escolas já tiveram as portas fechadas. E as que restam estão em estado precário. Eu vejo essa questão da falta de investimento na educação há muitos anos, que já acontece, tendo se agravado especialmente nos últimos anos. E isso está impactando diretamente nas comunidades. Acho que essa luta de hoje, principalmente com essa atividade, ela vem para reafirmar a posição das escolas em relação a essa precarização e a importância da manutenção da escola pública, porque ela é um dos poucos recursos ainda que temos para manter essa agorizada atuante, bem informada, para que a gente possa tentar uma mudança no futuro. Professores gaúchos denunciam o sucateamento da educação promovido pelo governo José Ivo Sartori, do MDB. O sindicato da categoria criou a cartilha Quem Fecha Escolas Abre Prisões. Essa questão do fechamento de escolas, né, acaba impactando nas famílias diretamente numa questão financeira, né? Porque no momento que tu fecha a escola que é perto da tua casa, tu tem que te deslocar para distâncias maiores e para as famílias que normalmente acabam utilizando o serviço da escola pública, isso é uma coisa que prejudica, né? Elas são as mais prejudicadas com a crise econômica do país. Dos mais de 13 milhões de desempregados, as mulheres negras representam 38% do total e ganham 40% menos do que homens brancos, segundo dados do IBGE de 2017. E se você for fazer um recorte ainda de quem é esses 38% de mulheres negras desempregadas, nós estamos falando do mercado de trabalho, da mulherada que está chegando para o mercado de trabalho, então a maioria são mulheres jovens, negras, e normalmente estão, agora com a reforma trabalhista recém-aprovada, elas estão em trabalhos em contratos intermitentes, trabalhando em uma situação totalmente flexibilizada. Com a recessão, as mulheres negras foram especialmente atingidas. Elas representam quase 70% das empregadas domésticas. Então cresceu o trabalho doméstico remunerado, cresceu a função de diarista, e não só porque, claro, não é a opção também só das mulheres, porque a diarista também passa a ser uma opção de uma parcela da sociedade que contrata esse serviço, mas que substitui a mensalista pela diarista. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com